Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Confidem, Seisú, nam-cómino-ni-tí Confidem, Seisú, confidem, Seisú Confidem, Seisú, nam-cómino-ni-não-séu-séu-séu-séu-séu Confidem, Seisú, nam-cómino-ni-nhéu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-séu-sé Amém. 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 O que eu lhe me vejo no céu, que eu não me vejo no céu Eu estou para o meu amor, eu estou a dar um sozinho Eu lhe vejo E quando eu me vejo, eu estou a dar um sozinho O que não vai acontecer com você? Seguindo com a minha vida, O que você não vai acontecer com você? O que você não vai acontecer com você? Você não vai acontecer com você? E o que eu faço com valor E o que eu faço com o que eu fiz Vamos antes do mal O que eu faço com o que eu faço com o que eu faço com ! Eu não vou fazer isso com o que eu faço com o que você faz com o que eu faço com... Ele não vai fazer isso com a primeira vez Tchau, eu tenho que agradeço Amém. 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 E aí E aí E aí E aí Seja que eu sou mesmo, que vocês não conseguem saber o que vocês podem entender. Mas eu tenho que agradeço quando eu há a gente porque eu não tenho nada, mas nesse momento eu falo mais como não. Hoje eu não deixei muito bem, hoje eu me dejo para que eu tenha aprendido, eu não tenho. Não sabe como eu tenho mais não. Eu faço isso aqui. Aí eu tenho goingi. Depois da nossa peça, né? Peçam taste. Eu tenho que fazer isso. Tipo é a gente aí não sabe como eu não vou. Quando eu tenho uma casa aqui. Então eu não sei. Então eu tenho que fazer isso. E aí eu tenho que falar, é o que você sabe que é? Ele me derve. É assim que ela fala, se ela quer dizer, é um pedira proibir. Porque com caramza, ela não tem nada, mas que ela não tem nada pra ver. Porque ela não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então damos assim, como um pedira para ser ouvido. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Amém Eu não sabia que eu era tão malo, eu era uma pessoa sabia que nossa tristeza Nossa situação de vida é mais fácil das pessoas. Quando você fez isso, você começou a trabalhar em casa. A genteijou a falar que você já está morrendo. Porque você já está morrendo... Então, 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 Então,